graça e paz da paz de Jesus Cristo não esqueça de curtir, comentar, se inscrever compartilhar com seus amigos dar um toque no sininho no canal no Youtube professor psíquico e pedagogo Carlos Alves a nossa missa de hoje fica em Hebreus capítulo 9 versículo 15 que diz glória a Deus, aleluia e por isso é mediador de um novo testamento aleluia para que intervindo a morte para a remissão da transgressões que havia debaixo do primeiro testamento os chamados recebam a promessa da herança eterna, glória a Deus aleluia oh maravilha os capítulos 8 e 10 do livro de Hebreus Deus fala, descreve numerosos aspectos do antigo conserto tais como o culto aleluia as leis e o ritual dos sacrifícios do tabernáculo e descreve os vários cômodos e móveis aleluia aleluia desse centro de adoração do antigo testamento é duplo aleluia o propósito do autor primeiro constratar o serviço do sumo sacerdote no santuário terrestre segundo o antigo conserto como ministério de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial segundo o novo conserto dois demonstrar como esses vários aspectos do antigo conserto pronunciam ou tipificamente o ministério de Cristo que estabeleceu o novo conserto o presente estado sintetiza o relacionamento entre esses dois consertos primeiro segundo o antigo conserto a salvação e o relacionamento correto com Deus provém o relacionamento com ele e a base da fé expressa pela obediência sua lei e ao sistema sacrificial dessa lei aleluia os sacrifícios do antigo testamento tinham três propósitos principais primeiro ensinar o povo de Deus a gravidade do pecado o pecado separava os pecadores de um Deus santo e somente aleluia através do derramamento de sangue poderiam reconciliar-se com Deus e encontrar o perdão ou glória dois prover um meio para Israel chegar-se a Deus mediante a fé obediência e o amor e três indicar de antemão e ou pronunciar o sacrifício perfeito de Cristo pelos pecados da raça humana aleluia dois Jeremias profetizou de um tempo futuro Deus faria um novo conserto um melhor conserto com seu povo aleluia é melhor conserto do que um antigo porque perdoa totalmente os pecados dos que arrependem transformas em filhos de Deus dá-lhes novos coração e nova natureza para que possuam espontaneamente amar e obedecer a Deus os conduz a um estreito relacionamento pessoal com Jesus Cristo e Pai e provém uma experiência maior em relação ao Espírito Santo três Jesus é quem institui o novo conserto aleluia ou o novo testamento ambas as ideias estão contidas na palavra grega de até aqui testamento e o seu ministério celestial é incomparávelmente superior aleluia ao sacerdote terreno do antigo testamento o novo conserto é acordo promessa última vontade e testamento e uma declaração do propósito divino em outorgar graça e bênção são aqueles que chegam a Deus mediante a fé e obediência então se você ainda aceita a Cristo como seu único e o suficiente salvador faça ainda hoje porque só ele é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for através dele leis de salvação individual não depende do pastor depende de você que se veja a pessoa este dia abundantemente consale ore de juiz porque o FI está próximo que a graça se escutou neste dia em nome de Jesus glória a Deus aleluia